O que você está fazendo aí, Pedro? Hein? O que você está fazendo aí? Menino! Segura, bebê! O que você está fazendo aí? Menino tem que nanar, né? Que cara de safado Olha que esse moleque está pronto Sem vergonha Bernardo Sem vergonha O que você está fazendo aí? 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 O que você está fazendo aí?